Em alto estilo, oferecimento, Espaço Fiat, Tibum Academia, Grupo UniaSelvi Fomesul, Pamplona Empreendimentos, Loja Código e Clínica Atenê. Você em harmonia com o tempo. Olá, olá. Seja bem-vindo a mais um programa em alto estilo. Nesta semana, nós estivemos na cidade de Itaió para registrar um acontecimento para lá de especial. É um enlace matrimonial de Natália e Marcelo. Confira. Eu quero desejar ao Marcelo e à Natália tudo de bom na vida deles, que eu conheci o Marcelo desde pequeno. É um rapaz excepcional, batalhador, muito dinâmico. E eu tenho uma admiração muito grande por esse rapaz. E eu desejo tudo de bom para ele. Marci, Natália, eu lembro dele quando ele chegou lá em casa, 14 anos, bonezinho na cabeça, extremamente tímido, não saía, não fazia nada. Moramos juntos 6, 7, 8 anos e hoje eu estou aqui no casamento dessa fera com muita alegria. Marci, Natália, desejo tudo de bom para vocês, tá? Desde os velhos tempos, coração bateu forte quando eu vi vocês aqui. E ó, sucesso, beijo enorme para vocês. Bom, Marcelo, sabe que você mora aqui no meu coração. Já deixei no livro de visitas do teu site de casamento uma mensagem bonita. Realmente, quando eu escrevi, estava inspirado, porque veio do fundo do coração. Você é meu primo, mas para mim é como se fosse um irmão. Irmão de coração mesmo. Felicidade para você e para a Natália. Eu acho que vocês foram um casal muito lindo. Vão fazer uma família muito bonita. E tenho certeza, vão ser felizes para sempre. O nosso lado agora, muito feliz, comemorando essa data especial, o senhor Francisco Manhart, o pai do Marcelo. Hoje, realmente, uma noite de muitas emoções, né, senhor Francisco? Tudo bem? Com certeza. Estou bastante emocionado. Foi uma data, assim, tão esperada. E um casamento que foi planejado há muito tempo. Então, o Marcelo, além de ser meu filho, é meu amigo, meu companheiro, de longa data. Eu estou muito feliz. E também acredito que a esposa dele, hoje, a Natália, outra pessoa maravilhosa. Estou muito feliz com o casamento dos dois. E desejo tudo de bom. Realmente, são duas pessoas maravilhosas, que merecem tudo de bom, que esse mundo oferece. Realmente, prova disso, são tantos amigos presentes aqui hoje, além de uma família muito grande, né? Com certeza. Eu quero também agradecer aos meus familiares, inicialmente, aos amigos que se deslocaram de lugares bem distantes daqui. Estão aqui presentes, prestigiando esse casamento. A nossa alegria, a nossa felicidade. Porque, eu sempre digo ao Marcelo, se ele é feliz, eu também sou feliz. E agora, ele casado, com certeza, a gente tem mais uma pessoa junto com a gente. Assim, compartilhando com a gente a felicidade, sendo duas pessoas maravilhosas. A gente fica naquela torcida, que tudo ocorra como está hoje, essa festa maravilhosa. Com certeza, senhor Francisco, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Parabéns mais uma vez por essa festa maravilhosa e por estar encaminhando o seu filho a uma nova família. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todos os presentes aqui. Eu quero transmitir a minha felicidade a todos vocês. Quem está aqui são pessoas especiais, que realmente a gente admira muito, gosta muito e tem um amor muito especial. Eu quero transmitir a minha felicidade. Bom, eu quero desejar toda a felicidade do mundo para o casal, o Marcelo e a Natália. Que eles sejam muito felizes. É um casal bem conhecido aqui na sociedade de Itaió. Que tudo de bom aconteça para eles. Que essa festa seja, com certeza, a melhor festa de casamento que aconteceu aqui no Alto Vale do Itajaí. Eu desejo toda a felicidade do mundo para ele, porque o Marcelo sempre foi esse encanto de pessoa e ele encontrou a pessoa certa na vida dele. Ele encontrou quem ele procurava, então eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes. Eu quero desejar muitas felicidades para o Marcelo, para a Natália. Estão dando exemplo para nós que o casamento, nos dias de hoje, é possível, é viável, é uma coisa alegre, bonita e que pode contagiar toda a sua família de modo geral. Estão de parabéns. Eu conheço o Marcelo há aproximadamente uns 18 anos e nesse tempo ele ficou afastado porque ele esteve morando em Blumenau, Balneário Camboriú. Mas quando ele veio, a amizade voltou a ser muito grande. Ele teve uma sorte muito grande também de conhecer a Natália, que é minha conterrânea de Pouso Redondo. E, pô, formou um casal lindo. Hoje, além de ele ser meus amigos, o Marcelo, ele é o diretor da Manhart Corretora de Seguros e ele cuida de tudo que eu tenho. E, pô, eu fiquei muito contente de estar aqui hoje e prestigindo esse casamento. Eu quero que eles sejam muito felizes, muito, 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 muito. Viva o Marcelo e a Natália! Uhul! E, pô, eu fiquei muito, muito, muito.